A Regional de Balsas está recebendo hoje o maior lote de vacinas da Pfizer que a Regional já recebeu. 13 mil doses que serão usadas para agilizar ainda mais a imunização de toda a região. São doses extras, é uma rotina já da semana de entrega e é para essa população geral. Tanto D1, D2, D3 e a ideia é que a gente aumente cada vez mais na nossa região, vem para vários municípios da região e que a gente aumente cada vez mais essa imunização e que a gente tenha o sonho de alcançar 100% da nossa população da região vacinada. Apesar de toda a Regional estar com uma boa procura pelo imunizante, a recomendação é fazer mutirões para incentivar ainda mais as pessoas a se vacinarem. Nós já temos, quando vem de lá, já vem uma divisão, vem do Ministério, já vem uma divisão. Chega que a gente faz essa divisão e já entrega para os municípios. Mesmo com esse feriado aí que vem amanhã, mas a gente já está com a logística bem organizada para que chegue nos municípios em tempo hábil. Em Balsas, nas últimas 24 horas, tivemos apenas dois casos confirmados e estamos com 49 pessoas com vírus ativos que já estão em isolamentos. Esses números refletem a eficiência da vacinação para conter a pandemia. A gente acredita que sempre esses mutirões, ele estimula, principalmente uma faixa etária mais jovem, né? Ele estimula, sim, a procura, ele faz com que as pessoas que estão, às vezes, no seu dia a dia saiam e vá lá se vacinar. Então, a gente acredita que é, sim, uma estratégia importante e potente. Então, vamos lá.